Olá, a paz do Senhor. Mulher Cristão, hoje traço pra você a missionária brasileira, que está na Argentina, Verônica Silva. A paz do Senhor, missionária. Tudo bem? A paz do Senhor, querida. Tudo bem. Como é que vai o seu trabalho na Argentina? Está uma benção. Glória a Deus. Estamos vendo o Senhor fazer coisas lindas lá. Muito bem. Parabéns pelo trabalho lá. Que Deus abençoe e continue abençoando. Amém. Quando foi que você foi pra Argentina? Fomos pra Argentina no mês de julho do ano de 2016. Está gostando? Muito. Você foi você, seu esposo? Eu, meu esposo, minhas duas filhas. São pequenas? Não. Tenho uma de 13 e uma de 19. Dezenove anos. E o trabalho lá? Qual é o forte do trabalho? Lá, o nosso forte lá, que começamos trabalhando, envolvendo mulheres na obra do Senhor, envolvendo as mulheres em esta obra. E o nosso forte lá mesmo é este trabalho. No começo foi um pouco difícil, mas logo começamos a trabalhar, se interagir com a igreja, logo vimos um resultado lindo. E hoje nós trabalhamos com evangelização, trabalhamos com palestras, com aconselhamento, né? E estamos vendo Deus operar e Deus fazer coisas lindas, porque há uma necessidade grande naquele lugar a respeito disso. É, você falou trabalho envolvendo as mulheres, né? Aham. Que tipo de envolvimento? A igreja lá, é uma igreja de argentinos ou é uma igreja brasileira que trabalha com brasileiros que estão na Argentina? Não, são argentinos mesmo. São argentinos? São argentinos, os que são do país. Não é brasileiro, só tem a minha família. Ah, certo. E qual a estratégia que vocês usam para o evangelismo lá? Para ganhar eles para Jesus? Para ganhar eles para Jesus. A primeira coisa para nós trabalharmos com eles lá é o contato. Não é o afeto, o vínculo primeiro. Eles têm que passar a confiar em você, não é? No princípio, quando você vai falar do amor de Deus, principalmente na Argentina, não é? Que é um país católico, não é? Então, primeiro você tem que passar essa seguridade antes de apresentar o evangelho à confiança. Que você é apresentando o Cristo com mais confiança e que ele pode fazer um câmbio, como eles falam lá, na vida da pessoa. Então, primeiro você chega conversando, como a ser amigos, sendo amigos. Eu perdão porque eu mesclo muito espanhol, todavia, com português. Mas é assim que você começa a apresentar Cristo. Por meio do vínculo, por meio de uma amizade. E as mulheres, elas são envolvidas de que maneira? Elas começam a se envolver porque Deus colocou no meu coração trabalhar muitas, fazer palestras com elas, fazer chás de mulheres. Os famosos chás. Então, sempre que eu faço um trabalho como esse, eu convido mulheres que não são crentes para participar. Então, tem dado um resultado lindo. Eu tenho visto Deus trabalhar na vida dessa mulher. E por meio das suas vidas, Deus entrando no meio da sua família. Aí você organiza esses chás, né? A organiza. De quanto em quanto tempo? Eu faço, no primeiro ano que eu cheguei, no ano de 2016, depois de três meses que eu estava, eu fiz um chá, o chá da primavera. E ali nós tivemos presente 170 mulheres. Foi muito lindo. E com o tema que naquele momento trabalhamos, que Deus colocou no nosso coração, que foi mulher, tua casa és tua cara. Então, foi o que Deus colocou no nosso coração e ele trabalhamos nesse primeiro ano. No ano de 2017, que foi o ano passado, nós formamos, fizemos mais um chá de mulheres, o chá de inverno, onde falamos sobre as quatro estações da mulher. Que é as quatro estações da mulher. Então, o senhor ali nos usou e tiveram presente 150 mulheres. Foi muito lindo também. Elas são receptivas? São receptivas, são amorosas também. Elas ficam muito felizes quando fazemos esse trabalho, como se fosse uma novidade. Por mais que as outras pastoras também fizeram esse trabalho. Mas Deus tem dado um outro tipo de estratégia, que Deus também tem operado, que ele tem feito coisas lindas. Então, a gente vê que elas têm aceitado isso com alegria. É, assim, você no Brasil também fazia trabalho com mulheres, com geração e tal. Qual é a dificuldade de trabalhar com a mulher brasileira e a mulher argentina? Você sabe que no Brasil a gente temos uma vantagem, não é? Quando você fala, vamos falar da vantagem, quando você fala, vamos falar de um evento para mulheres, como o de hoje, né? As mulheres se empolgam, se animam, vêm com ideias, não é? E acontece. A dificuldade do Brasil, às vezes, é que se você não motiva, você não vê resultado. Eu acho que isso passa com todas as mulheres. Mas aí, como eu digo para você, a dificuldade da Argentina, elas não têm esse conhecimento. Muitas delas estão começando agora, no sentido de se conhecer como mulher, o que ela é capaz de fazer. Certo. Certo. Então, é uma coisa que primeiro fui trabalhando com a sua capacidade, que elas são capazes de realizar trabalhos e trabalhos. Elas são criativas. E a respeito também de uma baixa estima, que acontece muito na Argentina, que às vezes ela se sente menor do que outro, como mulher, me entende? Então, foi uma coisa, primeiro, trabalhar isso com ela, como mulher, para depois a gente dar para elas trabalho para ser feito. E aí, quando elas veem o resultado, se encantam, ficam empolgadas e motivadas. E perguntam para mim, quando vai ter o próximo T? Que seria o chá. Aí, isso aí já é uma... Aí, já é uma... A gente vê um resultado positivo. Mas, assim, você consegue detectar qual o motivo que elas sentem essa baixa estima? Sim, sim. A maioria delas passam por problemas familiares e vêm com coisas que são acarretadas desde a infância e que não foi trabalhado. A gente vê essa necessidade na família. A questão... Eles, os argentinos, de um modo geral, eles têm suas reuniões familiares. Se reúnem, às vezes, principalmente nos parques, sabe? A gente vê eles se reunindo ali com a família. Às vezes você vê, dá algumas risas, que é raro. Que é uma coisa que eu admirava muito, que eles não... As risas, as sorrisos, não se riem muito, sabe? Então, foi uma coisa que eu fui observando e fui analisando e pesquisando e vendo o porquê de tudo isso. Então, isso é uma coisa que vem de família, sabe? Certo. Então, é uma coisa que é trabalhado assim. Não é motivado. Tipo, se uma criança ou um adolescente, vamos dizer, do adolescente, toma a decisão de não ir mais para a escola. Os pais não têm aquela força de vontade de orientar ou de motivar, estimar o filho a continuar. Então, é uma coisa que a gente percebe que falta essa atenção. Não são todas as famílias, claro, mas a gente percebe que, pelo menos, um bom grupo passa por esse momento. Então, eu creio que a baixa estima começa daí. A falta de elogios. Um relacionamento meio frio. Sim, sim. Mas, comparado ao brasileiro, que é todo espontâneo. Que é todo espontâneo. E me entende? Há uma diferença enorme. Ah, certo. Sim. Nós vamos fazer um pequeno comercial e a gente volta já já conversando com você mais aí do seu Ministério da Argentina. Pode ser? Pode, claro. E você me aguarda também só um minutinho e voltamos já já conversando com a Verônica, ok? E você me aguarda também. E aí? através das vidas de alguns personagens intrigantes castes em roles pivotal no end times drama. O que as suas vidas é a história do end-of-this-world told? A Agência da Apocalipse. Conheça a mais abrangente Bíblia de Estudo para Mulheres, já lançada no Brasil. Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Editada por duas especialistas, possuidoras de vasto conhecimento das línguas bíblicas originais, esta Bíblia de Estudo lhe proporcionará um mergulho profundo nas Escrituras. Seus recursos incluem introduções dos livros, notas de comentários, estudos de palavras hebraicas e gregas, questões bíblicas difíceis, notas doutrinárias, perfis das personagens bíblicas femininas, artigos sobre a mulher e o ensino bíblico, quadros, tabelas e mapas em cores, concordância, Arpa Cristã, na opção do formato médio. Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Mais um produto com a qualidade CPAD. De volta com o nosso programa, nós estamos conversando com a missionária Verônica, que está na Argentina. Olá! Verônica, está sentindo muita falta do Brasil? Sim, a gente sente falta do Brasil. O que mais você sente falta lá? O que eu sinto, muita falta, além da família, da igreja, assim, o que eu sinto falta também é de, como eu posso dizer, matéria-prima para se trabalhar. Por mais que, onde eu estou, na Donça, tenha todo o comércio, que tenha lá suas ideias e suas riquezas, vamos dizer assim, mas falta muito. E, às vezes, queremos fazer algo especial e custa. Então, muitas vezes, a gente tem que usar as próprias mãos para fazer. Mas, é uma falta que eu sinto. Outra coisa também, que eu posso sentir, que eu sinto também, é a questão da amizade. Às vezes, a gente necessita de amigos, né? Somos mais calorosos, né? Somos mais calorosos. E, às vezes, a gente sente falta de amigos. Sim, sim. Principalmente em dia de jogo. Principalmente em dia de jogo. Verdade. Mas, verão, a igreja, por exemplo, quantos membros tem a igreja que você congrede? Membros, estamos na cerca de 100 membros. É uma igreja boa. Sim, é uma igreja boa, é uma igreja linda, é uma igreja linda, hermosa, maipu. É uma igreja linda. Outro detalhe que você falou em relação ao departamento infantil, né? Sim. É uma coisa que Deus me tocou muito. E que eu acho que, nesses últimos tempos, eu percebo, não vou generalizar as igrejas, mas a gente percebe que as crianças estão sendo esquecidas pela igreja, né? Está no cantinho, né? É, está no cantinho ali. Ah, são crianças, mas não é assim. Então, esse trabalho com crianças é um trabalho que eu faço desde a minha juventude, né? Que o Senhor me chamou, me chamou por meio disso, por trabalhar com as crianças. Isso é uma coisa que eu tenho investido na obra missionária, não é? Porque quando Deus me chamou, eu já fui para Moçambique também, então o Senhor me chamou para isso. Você já fez missão em Moçambique ou só foi passear? Já. Não, missão em Moçambique. Que lindo! Quanto tempo você ficou lá? Fiquei um ano e dois meses. Eu era solteira. Eu era solteira. Não é? Também trabalhei em Minas Gerais, né? Pela misericórdia de Deus. Que lugar de menos? É, uma cidade chamada Rio Pomba. Então eu comecei trabalhando ali. Quer dizer, eu já tinha vindo, na verdade, eu sou do Recife. Então meu pai decidiu ir para São Paulo e dali o Senhor foi trabalhando na minha vida. É uma experiência missionária. É uma experiência, sim. O Senhor, a missão está no sangue, né? Está no sangue, é um chamado de Deus. Meu Deus. E agora o Senhor chama a minha família junto. Quando que você percebeu esse chamado de missão? Eu era criança. Eu tinha por volta de 11 anos de idade. Eu aceitei Jesus com 9. E o Senhor colocou no meu coração já o desejo de trabalhar com as crianças nessa idade. Foi o primeiro talento que Deus me deu. E lá você tem um curso de aperfeiçoamento de professores para crianças? Em Maipú, sim. Nós estamos com CFPN, que é um curso preparatório para professores de ninhos. Que abramos ninho em espanhol, que é crianças. E eu comecei esse curso este ano, né? De 2018. Tem sido muito lindo. Começamos com 42 professores. E hoje nós estamos com 17 a 20 professores. 20, vamos dizer assim, jovens que estão fazendo este curso, mas algumas hermanas. É uma das dificuldades também que eu esqueci de mencionar que temos na Argentina. Eles logo quem desce uma coisa não tem gana de dar contínua. Eles param sempre ou no começo ou no meio. Não chega. Não conclui. Não conclui. Então, eu comecei trabalhando a motivação com eles. Como eu digo para você, foi o começo, né? Trabalhar. Mostrar esse valor, que eles têm a capacidade de desenvolver. Mas a questão depende muito deles, né? De eles. Querer que isso aconteça. E os professores, assim, você... É a primeira turma que você... É a primeira turma esse ano. Sim, a primeira turma. E é um curso que a gente vai continuar, né? Não queremos sempre que tenha esse curso. Então, foi o primeiro ano. Este é o nosso primeiro ano. Primeiro ano. Mas está sendo muito lindo. Né? Deus tem feito coisas lindas. Eu vejo que agora elas têm um criativo desenvolvimento. Estão mais dinâmicas. Não têm medo de falar. E como é que foi a adaptação da família toda na Argentina? Da minha família? É. Foi legal. As suas filhas, porque elas não são crianças, né? Não, não. Mas elas logo se interagiram, porque nós somos muito comunicativas. Minha família é muito comunicativa. Então, eu fui orientando minhas filhas logo do princípio, dizendo pra elas que nós temos que continuar a maneira que somos. E logo elas se adaptaram rapidamente. Falava espanhol, fala melhor espanhol que os pais. Então, estão bem. Estão gostando também. Ajudam na igreja. Ajudam na igreja, minhas filhas ajudam. Aí já fica mais fácil, né? Pra família toda. Sim, sim. Verdade. Pra ir lá na igreja. E assim, quais são os novos projetos que vocês têm pra... Ah, e agora nós estamos com projetos juntamente com a equipe, né? De mulheres que estão na Argentina como missionária, que é a irmã Eunice, a irmã Luciana e a irmã Maria Luíza, que estão mais anos do que eu. Agora elas estão com um projeto de retiro pra mulheres esse ano de 2019. Estamos aí pensando em fazer um retiro nacional na Argentina. Eu sei que vai ser lindo. E como seria esse retiro? Seria um retiro focado na mulher, na líder, nas mulheres que trabalham na igreja. Que é um... as mulheres que trabalham e as esposas de obreiros também. Aí seriam palestras? Palestras, sim. Palestras, né? Tá falando charlas. Como uma conferência, né? Porque a gente vê a necessidade de termos esse trabalho também lá. Você acha que quando Deus coloca no coração do marido a chamada missionária, Ele coloca também no coração da mulher? Creio. Sim. Eu acho que a primeira coisa que Deus faz é trabalhar no nosso coração primeiro, nos preparar. Do casal? Sim. Qual é a maior dificuldade ir pro campo missionário? Ah, é os recursos, não é? Não é fácil. Muitas vezes você tem que se doar muito. Isso custa. Você tem que renunciar muita coisa. E não é fácil. E nessa caminhada sua cristã, nesse campo missionário, conte-nos uma experiência que você teve com Deus. É ver, a minha maior experiência é ver o resultado da oração na minha igreja. Onde estou congregando. Pra mim tá sendo maravilhoso. Porque quando eu cheguei, uma coisa que Deus colocou no meu coração foi a oração. Porque eu venho disso. A minha base foi isso. Então eu comecei trabalhando isso com as mulheres lá. A importância da mulher que ora. O efeito que causa na vida da família quando a mulher ora. Então eu tô vendo um resultado maravilhoso. Elas hoje têm uma estrutura maior. Porque está orando. Tá tendo mais intimidade com Deus. Então pra mim, no começo foi difícil. E não é fácil. Porque aí estamos, né? Porque eu tenho dois anos e quatro meses. Mas Deus tem colocado muitas coisas no meu coração a respeito disso. E eu tenho visto o resultado. Eu tenho visto Deus fazer milagres. Deus sanar. Deus curar. Deus resolver problemas. Elas mesmas vinha agradecer e dizer eu orei. E Deus me escutou. Porque tinha muito isso. De... Ai, pastora, você... Elas me chamam de pastora, viu? Não de Irmã Verônica, como no Brasil. Ela... Você orou. Pastora, ore por mim. Eu falei... Você pode orar e Deus vai te contestar. Deus vai te responder. Certo. Não é? Por meio da tua oração. Você não pode depender só da oração do outro. Você tem que ter a tua comunhão. Tua intimidade com Deus. Então a gente tem visto as mãos do Senhor. Isso pra mim... Verônica. É uma das melhores experiências. Verônica, a gente está no finalzinho do programa. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem bem dirigida ao missionário. A missionária. A esposa do missionário. Aquela que tem o chamado E por algum motivo Ainda está inseguro Ou já está no campo do missionário Fazendo ou Tendo dificuldade Ou com medo Eu quero dizer, queridas Que você que tem esse chamado Não desista Não desanime Ser missionário não é fácil Realmente é uma questão de renúncia Mas quando Deus chama Deus capacita E quando Ele chama Ele cuida Não vou dizer pra você Que você não vai chorar Que você não vai sentir saudades Sim Mas quando Deus te chama Deus te dá tanta graça Que essas coisas ficam Não ficam para... Não é que vai ficar para trás Mas Deus te capacita De uma maneira tão linda Que você sente saudade Mas você não sofre Você chora Mas você não se amarga E... Seja adiante Vá em frente Certo? Porque se Deus te chamou Ele tem compromisso Ele é fiel Ele jamais desampara a gente Eu digo porque Em toda essa minha... Essa minha vida de missão Deus tem sido fiel na minha vida Que Deus abençoe tua vida Tua vida e a tua família E se Deus te chamou Vá em frente Porque Ele é fiel Com o que Ele promete Amém Amém Verônica Deus abençoe Amém A sua caminhada cristã Muito obrigada A tua família Amém Ali na Argentina Amém E que você possa Ser usada por Deus Amém Para continuar expandindo O reino de Deus Em nome de Jesus Amém Amém Que Deus abençoe você também Foi um prazer Amém Foi um gosto Muito obrigada Amém E você Deus abençoe Pela companhia Eu volto no próximo programa Amém 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 Amém.